Olá pessoal, tudo bem? A intenção dessa aula é diminuir um pouco o ritmo e dar um alívio aí para essas questões técnicas que a gente está abordando e voltar a falar sobre alguns conceitos essenciais para a nossa finalidade que, na verdade, é produzir composições. Vamos lá? Voltando a tratar a música como linguagem, eu gostaria de recobrar como é que a gente aprende isso quando criança, por que esse conceito é importante nesse momento. Uma criança, quando vai ser alfabetizada, ela vai para a escola e ela vai aprender a ler e escrever, ela já sabe se comunicar, ela já aprendeu a língua, já assimilou as palavras, já assimilou o significado das palavras. Ela aprendeu isso através da observação, da audição, que no nosso caso é o maior método de estudo e a ferramenta talvez mais importante do que a gente pretende fazer. Sem ouvir, sem ter contato com outras expressões, fica muito difícil você formar repertório. E aqui eu quero chamar a atenção para o significado dessa palavra. A gente está acostumado a assimilar a palavra repertório a uma lista de músicas, mas a palavra repertório, tanto dentro da música quanto fora dela, significa muito mais do que isso. E tomando aí o exemplo da criança que foi à escola, para ser alfabetizada, para aprender a ler e escrever, que já chegou lá sabendo se comunicar, ela se comunica dentro do repertório dela. O que é? Ela sabe se comunicar, ela entende o significado das palavras e ela sabe se comunicar como um adulto. Ela só não consegue conversar sobre os mesmos assuntos que um adulto por conta da formação de repertório. Você pode identificar assuntos que pertencem à realidade dela, assuntos que pertencem ao repertório dela e assuntos que ainda não pertencem ao repertório dela, porque são questões às quais ela não teve contato. É mais fácil você conversar, por exemplo, com uma criança sobre uma brincadeira ou algo que tenha a ver com isso, do que, por exemplo, sobre política ou economia. É uma coisa que ainda não faz parte desse repertório. Conforme o tempo passa, a gente vai adquirindo repertório em várias áreas, a gente vai adquirindo conhecimento. Tomando aqui um conceito que a gente já discutiu anteriormente de maneira rápida, a gente aprende a linguagem, a nossa linguagem natural, a nossa linguagem no dia de dia, através basicamente da observação e da audição. A gente começa a observar o que está à nossa volta, a gente começa a ouvir os sons que estão à nossa volta. A gente começa a fazer assimilação e aprender a falar as palavras e aprender que determinada palavra significa determinada... ela aponta para determinado objeto, para determinada situação. e assim a gente vai aprendendo a se comunicar. Isso é basicamente o processo de inspiração, que é internalizar essas coisas, né? A gente internaliza o som, internaliza as associações entre o som e as sentenças e as expressões. E aí, a partir do momento em que a gente internaliza isso, isso começa a formar o nosso repertório de forma em que a gente pode se expressar. A gente começa a formar frases, começa a formar sentenças, começa a formar ideias e consegue se expressar através disso. Do meu ponto de vista, é por onde o estudo de música e por onde a produção de música deve acontecer. Porque, voltando a dizer o que eu digo desde o começo, tudo isso e a música está ligada a questão de ser uma linguagem, né? Nós temos a parte teórica da linguagem, como temos, por exemplo, para qualquer outra língua. A gente tem para o português, tem para o inglês, né? As regras gramaticais, como é que se formam as palavras, como é que se formam as sentenças, enfim. A gente tem tudo isso e na música, no estudo de música, no estudo formal de música, a gente tem isso também, né? Mas, pensando como linguagem, isso se torna mais prático e mais amplo, né? Você pode conhecer alguém, por exemplo, de mais idade. Eu tive um caso, por exemplo, vou usar um exemplo prático. A minha mãe. A minha mãe era analfabeta, mas ela se comunicava de maneira maravilhosa. E por quê? Porque, independente do conhecimento teórico da língua, ela tinha o conhecimento prático. Ela assimilou a língua e conseguiu utilizar aquilo para expressar o que ela, durante a vida, aprendeu, que era parte do repertório dela. Sendo prático sobre isso, não há como contar uma história sem ter uma história para contar. Você pode conhecer as palavras, você pode saber como usar as palavras, mas não há como contar uma história sem ter uma história para contar. Do ponto de vista prático, você pode se inspirar para a música através de qualquer coisa. Você pode compor uma letra de amor porque está inspirado por conta de um amor que você está passando, que você está sentindo. Você pode se inspirar para compor uma letra ou para escrever uma composição instrumental por conta de uma história, de uma viagem, por conta de alguma coisa que você leu num livro, de uma notícia. Por um momento, você estava sentado no fundo do quintal e, sei lá, ouviu um passarinho e aquilo acabou se misturando no seu repertório de forma a formar ideias que te deram inspiração para escrever sobre aquilo. E não necessariamente apenas ouvindo música. A inspiração para a música não vem necessariamente e exclusivamente de ouvir música. Mas a minha ideia aqui é sugerir o que eu considero que é o maior exercício para qualquer pessoa em envolvimento com música, seja como letrista, seja como instrumentista, na área de composição, na área de interpretação. O que eu acho que é o maior exercício, independente do instrumento, é ouvir música. Ouvir música é muito importante. Você vai perceber que ouvir música se torna ainda mais importante quando você voltar a relacionar e tratar a música como uma linguagem. Como é que uma criança vai aprender a falar se ela não ouvir as pessoas falando ao redor? Que referência ela vai ter? Como é que ela vai saber que a palavra cadeira, falada, se refere a uma cadeira se ela, apesar de ver o objeto, por exemplo, ela nunca ouviu ninguém falando aquela palavra? Como é que você sabe que a letra A tem o som da letra A se você nunca ouviu esse som? Sem referência é impossível. É o maior exercício para qualquer pessoa em qualquer área da música. Ouvir música. Parece simples, mas não é tão simples assim. Apesar da gente ter hoje muitos métodos e muitas formas para ouvir música e isso ser muito mais fácil do que era no passado, Existem algumas armadilhas também, né? Ou tem um problema. Eu posso falar de problemas práticos e de problemas menos óbvios. Vou começar pelos práticos. Talvez o problema mais prático seja o limite da sua playlist. O que eu quero dizer com isso? Você tem as suas preferências. Você tem o que você gosta de ouvir, né? Com relação a, por exemplo, a determinada banda, determinado artista ou determinado estilo. E isso acaba te deixando dentro de uma bolha. Por quê? Você tem muito determinado trabalho de um artista ou muitos trabalhos que estão relacionados àquele. Mas se você vai ver a sua playlist, por exemplo, o que você tem para ouvir, por exemplo, no seu pendrive, no seu celular, né? Que são os métodos práticos de hoje. Possivelmente você tem muitas coisas parecidas. Se você ouve muitas coisas parecidas, imagina... Troque a música por um livro. Imagina que cada música é um livro que faz parte da sua biblioteca. Dá para você imaginar visualmente qual é o tamanho da sua biblioteca? E imaginando isso, quantas vezes você já leu o mesmo livro? A segunda questão é o quanto estamos abertos para ouvir outras coisas, né? O quanto você está disposto a ouvir algo diferente. E isso é uma questão muito séria. Porque não tem a ver só com as suas preferências. Tem a ver, inclusive, com o seu estado de espírito. Vamos supor que você gosta muito do trabalho de um determinado artista. E você tem todas as músicas de todos os discos desse determinado artista. Por mais que você goste de 100% do trabalho dele, quando você amanhe... Por exemplo, imagina um dia em que amanheceu e que você escolha ouvir as músicas desse determinado artista que você gosta. Por mais que você goste de todas, você vai ter que começar por uma. E isso faz parte de uma escolha. Essa escolha é feita por infinitos critérios. Pode ter a ver com o momento. Por exemplo, se você está fazendo uma caminhada e aquela música combina mais com uma caminhada. Pode ter a ver com o seu estado de espírito. Independente se você está fazendo uma caminhada ou não. Você pode estar se sentindo mais alegre e quer ouvir determinada música em detrimento de outra. Ou mais triste e quer ouvir outra música. que não aquela. Isso pode mudar. E também tem a questão do quanto nós nos apegamos a determinados estilos e determinadas vertentes. É uma questão de predileção. Mas o quanto a gente está disposto a ouvir coisas diferentes. Lembrando que o repertório cresce. O repertório da nossa linguagem cresce de acordo com o que a gente com a forma com a qual a gente expande essa rede e consegue pegar mais conhecimento para trazer. Eu não estou dizendo que você tenha que se forçar, por exemplo, a ouvir coisas que você não gosta. Mas será que você realmente não gosta de determinado estilo? Será que você não está perdendo em ouvir certas coisas? Bom, esse vídeo foi um pouco mais informal mesmo. Era para dar uma desanoviada, para conversar um pouco mais leve a respeito do que a gente está fazendo aqui. E dar algumas dicas que eu acho que são muito importantes para a gente seguir. Acompanhe as aulas aí. Não fica pulando aulas. Se você começou dessa aula aqui que ela é mais informal, não se esqueça que nós tivemos seis aulas antes dessa. São conceitos importantes e que é muito difícil você avançar sem ter pego o que passou atrás. Legal? Vejo vocês na próxima. Um abraço. E aí E aí E aí